O que será que é mais triste para um brasileiro do século XXI? Saber que o Brasil já foi um Império rico, poderoso, influente e elogiado no mundo todo, ou saber que tem muito brasileiro que nem sabe disso? A verdade é que há muito mais na nossa história do que nos contam. Então vamos voltar 14 anos do nascimento do Império e ver detalhes interessantíssimos dessa nossa história. E eu vou fazer isso em um momento e meio só, então vamos nessa! Napoleão conquista a Europa, mas ainda faltava Portugal e a Inglaterra, antes que ele pudesse colocar as mãos no rei Dom João VI, que ainda não era rei, mas regente devido a loucura da sua mãe, ele prepara uma armada e parte rumo ao Brasil. Enquanto houvesse rei, ainda haveria esperança para Portugal. Napoleão fica a ver navios, daí a expressão, ficar a ver navios, embora ninguém mais fale isso. E em 1808 a Família Real chega no Brasil, agora Portugal é Brasil e Brasil é Portugal. Até o nome ficou profissional, Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, sim, agora o Brasil era a sede de um poderoso rei no transatlântico. A Família Real traz tudo de moderno para o Brasil. A imprensa, o primeiro banco, a primeira universidade, a biblioteca real, os portos brasileiros agora faziam seu próprio comércio. As verdadeiras bases intelectuais, políticas, culturais e econômicas foram lançadas e muito bem fundadas, preparando o Brasil para a ascensão que viria a seguir. Mas os portugueses, quebrados e revoltados com essa mudança e o abandono, iniciam a revolta do Porto em 1820, que em pouco tempo, aliás, já atinge Lisboa e até o país inteiro. O rei tinha que voltar para Portugal. As notícias da revolta chegam ao Brasil, que também começa a se dividir entre os dois países. Temendo uma revolução e a quebra da nação em pequenas republiquetas, a exemplo do que já tinha até acontecido na América Espanhola, Dom João resolve voltar a Portugal e deixar seu filhinho, ainda criança como um símbolo de esperança para o futuro do Brasil. E essa criança é Dom Pedro I, não vou falar o nome dele todo, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Essa criança seria responsável pela criação do Império do Brasil. Aliás, se você quiser conhecer a história completa do Império Português, o link está na descrição. Terminei. Dom João VI deixaram um tutor sem igual a cuidar de seu filho, o segundo maior herói da história brasileira com certeza. Aliás, se você quiser saber quem é o primeiro, assista o vídeo até o final. José Bonifácio de Andrada e Silva. Com a sua orientação perita e para preservar a unidade brasileira que já estava à beira do colapso, Pedro resolve ficar no Brasil e cortar definitivamente os laços com Portugal, e declarar então a independência do Brasil em 1822. E senhoras e senhores, aqui entra um detalhe que muda tudo que deveria ter um significado muito especial para nós. A independência do Brasil foi feita por um membro da família real que quis proteger o país do caos da Revolução de Portugal. Entenderam o significado disso? É isso aí mesmo, um português protegeu o Brasil de Portugal. E é exatamente por isso que a independência do Brasil foi muito menos dolorosa e sangrenta que a independência dos outros países da América do Sul, que aliás foi uma carnificina em larga escala. Por isso Pedro I é imediatamente coroado Imperador do Brasil, e com ele começa o primeiro reinado dessa nova potência mundial. Agora o país era independente, tinha um imperador, só que estava dividido também entre patriotas e portugueses insatisfeitos com a decisão de Pedro. Para conter essas revoltas por todo o país, Dom Pedro I começa o fortalecimento do exército, em especial a marinha, que já estava enfraquecida na época. Depois de muitas batalhas sangrentas, como as batalhas de Pirajá e o Cerco de Montevidéu, por exemplo, as revoltas são controladas por volta de 1825. Milhares de pessoas perderam suas vidas nesse processo. Mesmo depois de tantas conquistas importantes, Pedro I começa sua série de cagadas. Um pulador de cerca profissional, ele começa a se envolver em um monte de escândalos, em especial com Domitila, que foi nomeada Marquesa de Santos por ele próprio, mesmo tendo uma fiel e sábio esposa ao seu lado, a dona Leopoldina. Sua força política começa a enfraquecer naturalmente, embora sob constantes avisos de Bonifácio. Ele chega até a dissolver uma Assembleia Constituinte que foi liderada pelo próprio Bonifácio e que queria organizar a nova política. Mas apesar disso tudo, a Constituição do Império é feita em 1824 com fortes aspectos liberais e moderadores. Só que com a Guerra da Cisplatina, o Uruguai conquista a independência do Brasil e o reinado de Pedro I entra em colapso. Sem nenhum tipo de apoio político, ele decide renunciar e retornar a Portugal em 1831. E lá ele volta a agir como verdadeiro imperador e monarca. Ele decide enfrentar o seu irmão, que já havia tomado o poder, e consegue uma vitória decisiva na Guerra Civil mais sangrenta da história de Portugal, restaurando a monarquia através de sua filha Maria II. Mas antes de Pedro I falecer, ele deixa seu filho sob os cuidados de ninguém menos que José Bonifácio. Pedro II ainda era uma criança, então ele não podia assumir o trono. Enquanto isso, os liberais assumem o poder e começam a designar presidentes de província, estimulando ainda mais a ruptura com o Império. Em várias partes do Brasil começam a surgir movimentos separatistas, como a República Juliana, a República Rio Grandense e a República Bahiense, ocasionando guerras civis em várias partes do país. Os liberais acabam saindo do poder e os conservadores voltam. Com o Império começando então a se quebrar, tanto os liberais quanto os conservadores concordam que Pedro precisava ser emancipado. Esse ato ficou conhecido como golpe da maioridade, o que é uma inverdade, uma mentira e uma falsidade descarada. O povo aprova, o Congresso aprova e o próprio Pedro aprova. Pedro II então se torna o imperador do Brasil com 15 anos em 1840. E aqui começa o segundo e mais brilhante reinado da nossa história. E pra colocar um pouco de juízo na cabeça de Pedrinho II, eles logo providenciam uma esposa pra ele, a Princesa Teresa Cristina, lá da Sicília. Desse lindo casamento nasce a mulher mais amada da história do Brasil, a Princesa Isabel. Agora o Brasil volta a funcionar e está em paz, mas só o Sul continuava fazendo barulho com a Revolução Farrupina. E aí o gênio do Kid Caxias resolve a situação com diplomacia e acaba com 10 anos de conflitos na região, com o Tratado de Poncho Verde. Logo em seguida, o imperador institui um regime parlamentar onde tanto liberais quanto conservadores tinham um poder moderador por meio do presidente do Conselho de Ministros, que seria como um atual primeiro-ministro. Essa estratégia política colocou o Brasil em uma posição muito respeitada no cenário mundial, tudo sob a liderança de seu novo imperador. Agora, o Brasil tinha um monarca 100% brasileiro. Diferente do seu pai Casca Grossi, pulador de cerca, Dom Pedro II falava 17 idiomas, estudou Medicina, Direito, Linguística, Pintura, Antropologia, Geografia, Geologia, Estudos Religiosos, Filosofia, Escultura, Teatro, Música, Química, Poesia, Tecnologia e ainda era fotógrafo. Resumindo, ele foi o primeiro nerd da história do Brasil. Mas aí chega a Guerra do Paraguai e, de intelectual, Dom Pedro II se torna um soldado. O voluntário da pátria número 1, para ser preciso. Na batalha, 15 mil brasileiros, com 5 mil argentinos e uruguaios derrotam 85 mil paraguaios. Verdando a destreza marítima portuguesa, a marinha do Brasil foi essencial nesse conflito, em especial na Batalha do Riachuel. Por fim, o ditador paraguaio Solano Lopes é morto na batalha pelo calmo e bondoso soldado brasileiro conhecido como Chico de Água. A guerra termina com metade da população paraguaia morta, sendo considerada a guerra mais sangrenta da história da América do Sul. Os brasileiros finalmente criam um senso de identidade nacional após essa guerra. De acordo com a enciclopédia britânica, o reinado de Pedro II constituiu a época mais frutífera da história do Brasil. O prestígio e o progresso da nação se deu principalmente pelo reinado esclarecido do Imperador, que sempre foi simples, modesto e democrático também. Além disso, o investimento privado começa a crescer muito sob a figura de Barão de Mauá, o maior empresário da história do país. O Brasil começa a ser uma mistura de um governo imperial sólido e aberto ao mesmo tempo à iniciativa privada. Estradas começam a ser criadas, vastíssimas linhas ferroviárias, linhas telegráficas nas principais capitais e a arte chega no seu apogeu nessa época. A população cresceu de 4 milhões para 14 milhões e o valor das exportações aumentaram em 1400%. Mas é com a Igreja que Pedro II começa a falhar. Justamente como chefe da Igreja, ele começa a tomar medidas arbitrárias contra as bulas papais e se torna extremamente impopular no meio religioso. Só que para piorar ainda mais a situação, no mesmo período começam a surgir movimentos pró e contra a escravidão que agitam ainda mais o país. Dom Pedro II vai tratar sua saúde na Europa e a decisão fica a cargo de sua filha, a princesa regente Isabel. Ela muda a história do Brasil ao assinar a Lei Áurea, em maio de 1888. Só que por mais importante que essa decisão seja para a nossa história, ela desagrada muito os poderosos com aspirações positivistas e republicanas que aproveitam essas inquietações para deslanchar um golpe que destruiria séculos de esforço e progresso. Em 1889, a Família Real é expulsa do Brasil através do golpe militar liderado por Marechal Deodoro da Fonseca. O Imperador morre dois anos após o golpe em Paris, ainda com a terra do Brasil ao seu lado a ser despejada sobre seu caixão. Agora, o Brasil se torna uma república à força, sem a permissão e aprovação do povo. O Império do Brasil chega a um fim brutal e com ele o período mais próspero e frutífero da história da nação. Muito obrigado por vir, deixe sua opinião sobre o vídeo, se inscreva para mais Impérios AD e até breve!